Olá pessoal, Betel de Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma resposta dedicada a uma pergunta do canal, feita pelo André Faro. Ele me pede uma ajuda, opinião, na ligação lá de um sistema que ele descreveu lá. Bom, André, para mim poder te ajudar de uma maneira mais segura, tem algumas coisas que eu não entendi que para mim não ficou claro. Primeiro, tu disse que tu tem um PA1800X e quer ligar dois tornados nele. Só que ali como tu descreveu eu fiquei em dúvida se é um alto-falante ou dois em cada canal, aí tu fala ali quatro ohms. Melhor seria assim, ó, sugestão que eu dou, peço a gentileza. Reformula a tua pergunta e coloca assim, ó, PA1800X. Quero ligar tantos alto-falantes desse modelo em paralelo ou em série em cada canal, porque daí eu consigo ver a questão de impedância, associação, o que que tu vai ligar para o canal, aí não dá equívoco, tá? A mesma coisa eu te peço na questão do teu NA2200 da NASF. E lá também tu coloca que tu quer ligar dois alto-falantes de 350, pelo que eu entendi num canal, e no outro canal tu quer usar para médio e agudo, ou seja, médio, driver, médio, alto e agudos, ligando dois tweeters. Então, repassando, reformula a tua pergunta, bota ali em cada equipamento o que que tu quer ligar o modelo, quantos desses tu quer ligar em cada canal, tá? E aí o que que tu tem em mente, se vai ligar em série ou em paralelo, e aí eu faço as contas e eu te digo o que que dá, o que que não dá, o que que é recomendável, a indicada para cada amplificador. Então, manda do PA1800 a questão dos tornados, o Nashvili, manda dos alto-falantes ali, tudo certinho para que eu possa fazer um diagrama desses aqui, mas aí já colocando a situação recomendável, tá? Ou uma sugestão que eu possa te dar. A mesma coisa, médio, o que que tu quer ligar de médio? Twitter, o que que tu quer ligar de Twitter? Qual é a impedância, que tipo de associação, tá? Para que? Para a gente poder bater uma bola. E outra? Aqui quando tu fala que num canal tu quer ligar woofer e no outro tu quer ligar driver, o que que tu pretende com essa ligação, tá? Deixa eu só entender. Porque aqui, desse jeito, tu vai tocar grave de um lado e vai tocar médio e agudo do outro. A tua divisão crossover, como é que vai ser? Vai ser passiva ou ativa? Como é que tu vai fazer essa distribuição aí, tá? Daí para mim poder entender o que que tu quer fazer e talvez eu poder te ajudar melhor. Tá? Então, nesse primeiro momento eu fiz esse esboço até para a gente começar a conversa e eu peço a gentileza, reformula a tua pergunta dessa maneira com que a gente consiga se entender bem e aí eu consiga montar de novo um esquema de ligações já de uma maneira mais definitiva, ok? De qualquer maneira eu te agradeço a participação e faço questão de te ajudar, ok? Pessoal, não esquecendo. CVV, Ajuda a Vida, 188, ligação gratuita. Causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, mais uma vez agradeço a participação de todos, tá? Ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like. Se possível, prestigie o canal com a sua inscrição. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.